Já estamos quase em agosto e agora que eu fui descobrir que no dia 30 de junho a Valeton tinha liberado a atualização de firmware da pedaleira GP100. Então cá estamos. Antes de qualquer coisa, vai lá no site, na seção de downloads, atualize o software para essa versão aqui, que é a versão 1.4. Aí você vai lá na mesma seção de downloads, na parte de firmware e baixa essa versão aqui, que é a 1.9, certo? Essa versão aqui está trazendo seis adições de efeitos. Foram adicionados aqui um WAMI, muito bacana. Um Clean Booster, baseado no 14 Grind. Um Overdrive, baseado no Clone Centaur. Aí de amplificador foi adicionado um Macho JCM900. E aí uma outra adição que eu achei muito bacana, que é um Dual Delay. E por fim, um Shimmer. Ah, os adoradores de Shimmer eu acho que vão gostar, porque esse Shimmer aqui, apesar de algumas ressalvas que eu vou comentar, eu acho que ele é bem melhor, por exemplo, do que o Shimmerb, aquela patifaria lá da Moore. Então, cara, vamos primeiro ver. Eu gosto de ver esse tipo de efeito num canal limpo. Então vamos ver primeiro o Delay. Então, ó, o som limpo, né? Vamos adicionar. Aqui eu já deixei ele presetado do jeito que eu acho legal, né? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas basicamente o que é? Você tem dois Delays, cara. Um em cada lado do Stereo, né? Olha que legal. Aí você tem aqui, né? O Mix, Feedback e Time A. E Mix, Feedback e Time B. Então você pode regular esses três parâmetros pra cada um dos lados do Stereo, né? Já de fábrica, né? Ele já vem aqui com o Time A em 500 e o Time B em 400, né? Só pra você saber que o negócio é Stereo quando você testar. Eu deixei do jeito que tá, porque eu já achei legal. Aí eu só coloquei aqui os Feedbacks em 56 e os Mix em 9. O Mix aqui vai ser basicamente o volume, né? Aí eu já tenho uma ressalva em relação ao Mix. Eu achei muito alto, né? Assim, você tem que colocar o volume bem baixo pra repetição não ficar tão alta, né? Então assim, aqui em 9, tá quase no mínimo, né? A repetição, ó. A primeira já, cara, já tá no mesmo volume até, né? Se você bate forte, então... E é muito responsivo, né? Então... Se você bate mais forte, o volume vem mais forte também, né? Mas assim, é controlável, né? O que é muito legal. Então assim, se você coloca no I0, claro que não vai ter o delay, mas assim... Aqui em 9 eu nem vou mexer nos parâmetros, porque aqui não tem muito o que falar, né? O Feedback vai ser a quantidade de repetições, né? E aí o tempo, né? Você tem aqui um Range aqui que vai desde 20 até 4.000, né? Geralmente esse padrão, esse valor, diz respeito a milissegundos, né? Então eu parto o pressuposto que é isso. Mas, cara... Eu acho muito legal. Porque não é um pingue-pong, né? Um pingue-pong bate uma vez aqui, outra ali, aqui, outra aqui, outra aqui, né? Aqui não. Aqui são dois delays independentes em cada lado do estéreo. Você pode fazer o que você quiser em relação a esses três parâmetros. Ainda tem o sync separado para cada um, né? O sync é para você ativar o tap tempo quando você usar, né? Então assim, esse efeito eu achei muito legal. Agora vamos ao Shimmer. Cara, aqui novamente, eu deixei aqui já para acertar de um jeito que eu achei um pouco mais interessante. Então o Shimmer é esse reverbzinho que você tem umas notas harmonizando com a nota que você está tocando lá na cauda, né? Só que aí, cara, assim... Esses harmônicos que estão solando aqui... Você não tem controle em relação a como eles funcionam. Isso aí já é pré-setado. O que você tem aqui é esse low-end e high-end. Mas vocês vão ver que assim, no meio eles ficam em zero, né? Então parte do pressuposto que assim, em ambos os parâmetros, você corta ou aumenta a expressão de frequências graves ou agudas dessas harmonizaçõezinhas que você tem na cauda do reverb, né? Só que assim, eu achei muito discreto, na verdade. Mas assim, eu acho que realmente deve ser muito discreto. Porque eu sei que assim, eu coloquei esse pouquinho aqui... Coloquei um pouquinho a mais de low-end, cortei um pouquinho a mais... Cortei um pouquinho aqui de agudo. E achei que ficou legal. Aí assim, o pré-delay, a parte de pré-delay aqui... Novamente, como eu não gosto muito de reverb, né? O pré-delay até hoje eu não tenho certeza exatamente o que esse parâmetro faz. Mas eu sei que o que quer que seja que ele esteja fazendo aqui, ele é muito discreto. Porque assim... A impressão que eu tenho é que quando você coloca mais, o efeito ele fica um pouco mais aberto, né? Ele fica um pouco mais espaçoso. Então eu acho que deixar aqui no meio, às vezes, deve ser uma boa. Aí, por que eu coloquei o decay no máximo? Porque, cara, pouco decay... Assim, vai da sua criatividade, né? Às vezes você tem uso pra isso. Mas eu tenho a impressão que pouco decay fica parecendo só um slapback, só que um slapback feio, né? Porque aí... Eu achei bem feio, assim. Né? Eu achei feio. Então, no máximo aqui, é mais interessante. E aí, cara... Eu acho que talvez seja um efeito que eu usaria mais pra fazer algumas coisas mais viagens, assim. Não necessariamente no meio de música, mas tipo essas coisas assim, ó. Efeitos em swell, né? Esse tipo de coisa, provavelmente, né? Mas, enfim... Vamos ver aqui, então, cara... Lá na sessão de distorção... A simulação que a gente tem aqui do Concentorque... Tem esse nome aqui de Penezas. Eu não sei se essa é a pronúncia certa. Deixa eu ligar aqui. Ele tem uma característica interessante, que é assim... O ganho... O ganho, ele também adiciona volume. Então, ó... Pouco ganho... Diminui até o unit gain que eu tava usando no amplificador. Só que, cara... Olha o que acontece ali em 20. 17 ainda tá baixinho, né? 20 ele distorce mais, né? E aí, a partir de 20, eu tenho a impressão que o volume, ele aumenta mais exponencialmente, né? Aí você tem esse aumento de ganho junto com o aumento de volume. Então, você tem que diminuir o efeito, o volume do pedal... Pra adicionar mais ganho e isso não estourar muito as suas situações ali de amplificadores e volumes, né? O interessante é que o tônio aqui, ele é bem atuante, né? Então, assim, né? Pra quem usa overdrive, assim, com uma função adicional de equalizar o som... Eu acho que aqui tem bastante flexibilidade aqui na regulagem desse tônio, né? Daqui a pouco, a gente testa como um boost. Na verdade, vamos fazer isso agora. Pra testar os boosts, eu vou usar aqui no 5150, que é uma distorção que eu gosto mais. E já tô mais acostumado, né? E aí o clone, volume no máximo... Pouco ganho. O amp sozinho. O clone boostano. Olha só, como pouco ganho, ele meio que reduziu o ganho do amplificador e deu uma equalizada, né? Então, assim, o ganho aqui vai ter que ser acima de 20. Funciona até bem, né? Vamos ver como é que tá o chug aqui. É, eu não vou explorar mais aqui, mas fica claro que ele é bem eficiente, como um boost de ganho, né? E aí a gente tem o 14 Boost aqui, né? Que eles colocaram... Achei criativo, né? O jeito de colocar o nome, porque fica parecendo com o 14 mesmo, né? Que é a marca original. Esse pedal, ele tem uma característica interessante, porque ele não adiciona só volume. Ele também adiciona, cara, uma bençada forte de médios e ele corta um pouco de grave, né? Então, ele proporciona esse tipo de boost mais padiente, né? Aí, ó, saca só. Vou colocar aqui... Vou colocar no máximo, não. Vamos colocar 70. Então, assim, eu achei bem eficiente. Eu ainda prefiro o Tube Screamer pra essa função. Assim, a simulação de Tube Screamer da Valtron GPC é muito boa. Então, eu ainda prefiro ela do que esses dois aqui. Mas são duas opções a mais, né? E eu acho que, no caso aqui, ficou... Ficou bem acertado até, né? Não vi problema nenhum, não. Aí, cara, vamos aproveitar a situação aqui e testar o UAMI, velho. O UAMI... É aqui na seção de pré, que ele tá colocado, né? Mas eu vou controlar na sapata, né? Não vou voltar a filmar, mas eu vou controlar na sapata. Aqui, é... Você tem o alcance, né? Você pode até... Você pode diminuir um ou duas oitavas, aumentar uma ou duas oitavas, ou você pode aumentar e diminuir simultaneamente um e duas oitavas, né? Já vou mostrar como isso funciona. Então, ó... Saca só, o volume, eu acho que é sempre bom deixar ele no máximo. Porque, no caso aqui, eu acho que ele tá atuando meio que como um mix, né? Então, se você tira o volume, você perde até o volume geral, assim, da sua guitarra aqui, né? Nos efeitos, etc. Então, assim, deixa no máximo. Aí, cara... Dessa função Harmony aqui... Eu acho que é pra quando você usa, assim, a sapata. Porque, às vezes, você deixa acionado, você regula a posição... Essa posição aqui é o tanto de semitons que você tá aumentando ou diminuindo. E aí, se você não tiver usando a sapata, você usa ele como um harmonizer, né? Mas eu não tenho interesse nisso. Eu tenho interesse em usar a sapata. E isso, a função, ela é... É muito boa. Ó, a corda Sol. Eu vou usar só a corda Sol solta aqui, ó. Subindo uma oitava. Responde muito bem. Diminuindo uma oitava. Diminuindo duas oitavas. Aumentando duas oitavas. Aí, ó... Quando você coloca pra aumentar e diminuir simultaneamente, se você coloca a sapata ali, ó... Deixa ali em 50%. Ali, a Sol fica do jeito normal. Aí, pra frente... Você diminui. Pra trás. Eu acho uma puta loucura, assim. Eu não conseguiria usar isso muito bem, não. Duas oitavas também, ó. Mas como o controle pela sapata, ele tá muito bem bolado, ele tá muito bem responsivo, né? Dá pra fazer umas doideiras aqui, cara. Então, assim... Eu vou deixar só aumentar numa oitava aqui, que é o mais normal. E vou adicionar a distorção, porque... De vez em quando, você tem algumas simulações de UAMM que são interessantes, que não interagem muito bem com a distorção. Mas vamos ver. Ah, saca só. Eu fiquei com medo de, às vezes, não responder bem com as cordas mais grossas. Mas, na verdade, eu acho que pras oitavas mais baixas que isso vai acontecer. Uma oitava abaixo, saca só. Não, até que tá funcionando bem, cara. Cara, eu acho que esse UAMM aqui foi o ponto alto dessa atualização de former, porque eu não tô conseguindo botar defeito aqui, não, cara. Agora, por fim, vamos colocar aqui o J100-900. Vou colocar no máximo aqui. Aqui, aquele laço de... de botar o Master no máximo, você tem que diminuir o volume lá no Impulso Responsible, porque ele aumenta muito. Eu acho que o Fortinho vai funcionar bem aqui, vamos ver. Eu esqueci as minhas próprias músicas, cara. Mas, saca só, uma das coisas que eu não gostei nesse UAMM é que eu acho os graves dele meio embolados. E eu não gosto muito da textura da distorção. Só que, cara, é bem esse embolado de grave que o Fortinho corta. E o tipo de boost que o Fortinho dá, parece que casa bem aqui, né? Eu acho que dá até pra tirar um pouco de distorção e colocar o Fortinho no máximo. Talvez aqui se eu diminuir isso aqui... É, velho, tá aí. Assim, o K900, que é o nome dele aqui na pedaleira, né? Eu não gostei muito do time dele sozinho, né? Eu não curto muito a vibe dele. Mas, pra usar pra um lance mais agressivo, né? Com o Fortinho aqui como boost, eu acho que dá pra fazer muita coisa boa. Fica a dica aí. Então, por hoje é isso, né? Era só pra mostrar isso aqui mesmo. Eu acho que ainda me prolonguei mais do que eu deveria. Mas, assim, em resumo, todas as adições eu acho que são interessantes, né? Eu não gostei do J100-900, mas tem quem goste. Então, assim, pra você que é fã de marcha, talvez dê pra brincar mais com isso. Eu gostei muito do UAMM. Eu acho que foi o ponto máximo, assim, dessa atualização. O Dual Delay também eu achei muito legal. Assim, eu vou começar a usar até, porque é uma coisa muito bacana pra se ter, assim. E engrandece o seu som, né? E o Shimmer, cara, dá pra você fazer muita brincadeira também. Então, se inscreve nesse canal, dê um like nesse vídeo e até uma próxima.